E aí pessoal, hora de atualizar o DM do Grêmio, porque tem muito jogador por lá, tem Diego Costa, tem Reinaldo, tem Carbajo, e aí quem volta, quando volta, vamos falar sobre isso, Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. O friozinho tá chegando, e a hora é de fazer compras em Ribeira, e você tem aqui, neste canal, uma grande opção, Hotel Emirates e Suítes em Livramento, pra você fazer uma reunião corporativa, pra você levar a sua família, pra você fazer um dia de compras em Ribeira, comprar um vinhozinho, trazer pra casa, curtir, relaxar e ficar tranquilo. Você tem em Hotel Emirates, Suítes em Livramento, a grande oportunidade, a grande oportunidade. Tô lhe dando aqui uma baita dica, entra na descrição, conversa com eles, conhece a empresa, você vai gostar, e ainda vai ganhar uma parrija, isso mesmo, tem parrijada no Gardel, que é o lugar ideal pra você comer uma carne especialíssima naquela região. Então, Emirates, Hotel e Suítes em Livramento. Gente, vamos falar do DM do Grêmio? Vamos falar do DM do Grêmio. Porque tem muito jogador que tá envolvido no DM, e que aliviaria um pouco a relação do Renato com montagem de times. Três jogadores, em especial, a gente pode falar. Nós poderíamos aqui colocar o Jeromel, mas o Jeromel, ontem a gente soou, teve uma fratura, 60 dias. Então, tira o Jeromel da discussão. Não vamos colocar o Jeromel nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, eu quero saber do Carbajo. Informação. Liberado. O DM liberou o Carbajo. Começa por aí. Trabalha no CT, lembrando que ele esteve três semanas fora, lá no Uruguai, refazendo algumas coisas, acho que ele tava um pouco sentido por estar machucado, sentiu, inclusive, mentalmente isso, está sem dores, treinando, e pode estar à disposição. A questão é, que em razão dele não ter jogado esse ano, fisicamente, ele está bem abaixo. Então, por isso, algum cuidado do técnico Renato, pra quando ele voltar, ele volte bem. Lembrando, o Grêmio contratou o Edenilson, o Grêmio pode começar a ter mais opções no meio campo. E isso é muito importante pra construção de um grupo forte de enfrentamento na Copa do Brasil. Essa semana é maluca, né? O Grêmio jogou terça pela Libertadores, joga sábado pelo Brasileiro, joga terça pela Copa do Brasil, joga depois pelo Brasileiro também. Então, pô, é pesado, né? Tu vai muito, um é mata-mata, o outro é pontos corridos, o outro é mata-mata fora de casa. É um negócio maluco. Então, tem que, de alguma maneira, liberando esses jogadores pra ter um pouco mais de condição. Então, o Carbagio liberado, mas a preocupação com relação à sua parte física, que é algo... O jogador que tem uma lesão dessas e que fica há tanto tempo, ele deve ter, inclusive, atrofia muscular. Então, imagina o tamanho do trabalho, da fisioterapia, da parte física, pra que ele volte em alto nível. Complicado, né? Vamos lá. Reinaldo. A informação é que ele tá próximo de ser liberado. O Reinaldo pode atuar, mas, ao mesmo tempo, ele segue apenas correndo. E não foi liberado pra ter contato físico. E isso é meio contraditório. Se, ao mesmo tempo, se imagina que ele pode jogar... Lembrando, o Reinaldo, ele falou em três semanas, lá na final do Gauchão, na festa do Gauchão, ele disse, não, em três semanas tô de volta. Pois, seria agora. E ele não voltou. Então, aquela expectativa dele, não é nenhum, nada de médico, mas a expectativa dele acabou não se confirmando. E isso preocupa, de alguma maneira. Porque a gente sabe que é um jogador que já tem uma idade avançada e tá há um tempo. A lesão dele, que foi falada, nunca tinha escutado, né? Porque sempre que a gente ouve falar de ligamento cruzado, a gente fala ou em romper ou em não romper. O Grêmio falou em estiramento. E o Grêmio fez uma... um tratamento conservador, né? Porque, normalmente, essas lesões são de... de cirurgia, levam um tempão e tal. que a gente valoriza, porque não levou esse tempão todo, né? Ele tá há pouco tempo aí, então ele não teve essa... Mas ele tá correndo em volta do gramado, não foi liberado, mas, ao mesmo tempo, todos dizem que rapidamente ele vai estar à disposição. Rapidamente ele vai estar à disposição. eu acho um pouco contraditório, eu acho um pouco contraditório, mas é o que tem. Porque o Carbajo, a gente falou há pouco, o Carbajo já foi liberado. Tem a questão da atrofia aí, da dificuldade física, mas já foi liberado. Já o Reinaldo, não tem essa questão, mas ele não foi liberado. Lembrando que o Reinaldo, quando voltar, volta à reserva. Não sei se vocês concordam, mas ele volta à reserva. Porque o Fábio fez bons jogos, o Fábio conseguiu jogar bem na final do Galchão, lá pelo lado esquerdo, lá no Jacone, fez um jogo pelo lado direito muito bom contra o Atlético Paranaense, e o jogo contra o Estudiantes é um jogo pontual, né? É um jogo pontual, é um jogo da confiança, é um jogo aquele que falou, opa, estou aqui. O Fábio, para mim, é o titular da lateral esquerda hoje. Mesmo voltando o Reinaldo e também o Mike. Lembrando que o Mike é uma lesão muscular, como outras tantas que o Grêmio tem, mas aí em um outro trâmite, aqui a gente está falando mais desse outro tipo de lesão. O terceiro jogador que a gente vai citar nesse vídeo, é o Diego Costa. Porque a informação é que ele foi liberado pelo DM, ele fez testes na quarta-feira e foi aprovado pelos médicos. O Renato, que a gente sabe, conversa muito com os jogadores para saber, lembrando que se imaginou que ele pudesse estar na decisão de La Plata, ele sequer viajou. E por ele não ter viajado, na minha opinião, opinião aqui não é informação, não vai jogar na Bahia. porque senão ele teria jogado lá em La Plata mesmo, sob risco, porque o jogo era muito importante. Mas isso não quer dizer que ele não vai viajar para a Bahia. Talvez ele viaje, já em razão da liberação e da falta de dores, só precisando de ritmo, e faça alguns minutos na Bahia. Porque se ele está liberado, ele está liberado. Agora, eu tenho mais a ideia de que ele contra o Operário, na outra terça, ele aí sim, possa voltar ao time do Grêmio, ele que é o titular da posição e está jogando nesse momento. ou o JP Galvão, inclusive, na minha opinião, ele fez um bom jogo, muitos torcedores me criticaram muito, dizendo, pô, você jogou bem, tem que fazer gol. Eu achei que jogou bem, mas concordo, o centroavante tem que ser mais forte, mais propositivo, tem que resolver por ele, está tudo certo. Então, essa, para mim, a gente quis trazer aqui, nesse conteúdo, hoje, no início da tarde, exatamente a ideia de três jogadores que podem agregar muito ao técnico Renato, muito, exatamente neste ponto, um ponto de uma maior capacidade de jogadores para compor um terrível trabalho de construção de times com o repertório de jogos, a quantidade de jogos e tipos de jogos tão diferentes que a gente tem. E acho que esses jogadores são importantes. O Carbajo é muito importante por ser volante, o Diego Costa para dar uma opção na frente e o Reinaldo para tentar ter reserva ali na lateral esquerda para tu não ter que improvisar algum menino, correr o risco de botar, o Grêmio botou meninos, acabou tendo problemas com isso. Então, é muito importante tu ter no mesmo e a volta de jogadores do DM são fundamentais. Lembrando que cada mês que um jogador desse passa no DM, tu paga o salário dele, integral, e tu não usa. E isso é muito ruim para o trabalho do clube. Cesar, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube. do clube. Música 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 A CIDADE NO BRASIL